Ali está o veleiro, mais ou menos os 18 pés, passando aqui em frente a varanda. Ah, para o veleiro, hein? É um pouquinho, é um pouquinho. Ó, tá? Pica-feira? Deixa ela comigo, pai, então. Já está bem, já. Delicioso. Nossa, que adomei, já, pá. Com a pedida. Olha aqui, ó. Manda um beijo. Ó, manda um beijinho. Aracadujou. Música 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 Olá. A gente veio conhecer agora esse novo ponto turístico. São esculturas dentro do rio Sergipe. Nosso folclore. Música Música Esse aqui representa os ídios e os negros. E é um festejo clínico em folclore chamado Lamsur de Caboclinho. Música Bem interessante. Música Esse aqui é o Pagar Mateiro. Música Música Esse aqui é um festejo folclórico chamado Parafosco. São várias pessoas, homens e sustentivas. Dessa forma. Música E o nosso parquinho de fogo. Música 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 Estamos na casa do JP Esse aqui é o jardimzinho, projetinho dele Cadê bebê? Cadê neném? Ai nenémzinha Cadê? Não vai falar nada? Diga tio Assi Agora quer pra você falar? Cadê tia Paulinha? Tia Paulinha Hum, tá ali ó Olha eu Cadê a crox de estrelinha? Cadê? Olha a crox dela Tchau 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 Tchau